O camping, que nem um camping aqui, pedestre não paga nada, agora o carro já, os veículos pagam, 20 reais o veículo e motocicleta 5, e pedestre pode entrar, entrada franca, né? Vamos entrar aqui pra ver, tá bonito aqui, é um restaurante, tem um somzinho lá atrás, lá sempre tem, tá fechado, é, o restaurante tá fechado, acho que é só mais final de semana, eu acho. É, que bonito, né? A lagoa bem calminha, olha só. Tá fechado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vão ser um proprietário? É. Mais saúde não, eu não conhecia, fica muito curioso, acho. É? Eu sou da onde? Somos de Osório. Oi, não é? Que tipo de Osório? Estou passeando. É, passeando. Já estivemos lá no Paró, agora estamos voltando, pras casas. Ai resolvi dar uma entrada pra cá, pra esses lados, aqui. Ah, aqui é bonito também. É lindo? Tem um chuveirão aqui na frente também Que é essa água que sai daqui Sai no chuveirão na frente Mertente pra você também? Não, não, é o chuveirão, né? Ah, não tem, eu vou seguir um pouco Essa água aqui, cai lá no chuveirão E a praia em seguida daqui? É perto, sim, daqui a praia dá um quilômetro Ah, tá, é, eu vou seguir adiante Mas eu achei lindo aqui Bonito, né? Meu Deus Quero bater uma foto aqui Ai, eu achei bonito aqui Essa água tem contato, tem, ela desaga em algum lugar Ou é só fechada? Ela é no chuveirão Ah, no chuveirão, é Ela tem uma saída lá, ó Ela é uma saída lá que ela vai até o chuveirão Indo pra lá dá pra enxergar, dá pra ter uma visão ali? No chuveirão, ó o chuveirão, o senhor vai ver Daqui pra lá a primeira, a primeira lombada é esquenta Anda, vem cá, pra ela não perder tempo ali Ah, vou dar lá Ele foi lá naquele escondo lá, mas não é campo Mas ele divulgou como campo Já o que apareceu de gente aí pra querer campar aí Ah, vai dar aquela divulgação dele, né? Ele divulgou lá no escondo lá, ó Mas você não quer um barracas assim, acampado? Mas por que eu, senhor? Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, pra passar o dia aqui, olha só Que natureza linda Muito bonito isso aqui Escombro de areia Tem umas trilhas Eu subi lá naquele escombro de areia lá Olha a água bem clarinha, limpinha Eu apertei pra ficar duas noites Tô de bola A gente veio mais um pouquinho Temos mais umas rodadas Temos mais nesse lugar aqui Lindo, maravilhoso Olha aqui Isso aqui é o nome disso aqui É chuveirão O cara lá no campo falou que é chuveirão Não tem um pedaço Não tem um pedaço Vem cometa Ah, não tem um pedaço Ah, não tem Ah, estão bem gordinhos Não? Não vão brigar Não, não briga Hum, foi uma pelada Olha só que agaínse aqui Sentar ali pra dentro pra tomar um banho Olha que água bem limpinha Não tem um pedaço Não tem um pedaço Não tem um pedaço Olha que água bem Tchau A lagoa é alta e a sobra de água cai para cá. É lógico, se for uma bomba que eles botaram lá. Bem clarinha. Olha que lindo. Vem do mato, né? É, já morou, né? Já morou, né? Um matão aqui. Que legal. Tá bom. 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 Olha, ela é própria para banho. Ela é bem lindinha, sabe? Olha, muito focorrinho. Olha, estão comendo a ração. Olha, ele é... Não? Olha. . . . . . . . Então tá pessoal, mais um vídeo que a gente encerra por aqui, é 3 horas agora da tarde, vou encerrar esse vídeo por aqui, se Deus quiser, até amanhã. Até a próxima, próximo vídeo, se Deus quiser, compartilhe, comente, deixe seu like, porque o like nos ajuda bastante. Fui!